Fala Pentecoste, Danuzio Laurel e Gleito Matos passando aqui para conversar um pouco com vocês. Danuzio Laurel e Gleito Matos aqui ao vivo no Acordo da Pentecoste, no Limpeza Geral dos Políticos da nossa cidade. É isso Gleito, do Pentecoste Popular. Estamos aí e hoje o nosso debate é sobre a questão da Praça da Matriz. Gleito Matos, todo mundo do Pentecoste sabe muito bem que a Praça da Matriz recebe o nome de Bernardino Gomes Bezerra. E hoje Gleito Matos está trazendo para nós essa pauta aí, parece que tem mudança. É isso Gleito Matos, mudança de nome da Praça Bernardino Gomes Bezerra. Porque é o seguinte Gleito Matos, antes de você dizer esse comentário, que a Praça Bernardino Gomes Bezerra foi um grande homem, Bernardino Gomes Bezerra que era o dono daquela esterra ali do entorno da Praça da Matriz, que doou o terreno para a Praça, doou o terreno para a Matriz, vai ser feita ali a Praça da Matriz de Nossa Senhora da Conceição, né Gleito Matos? O que é que você pode dizer, Gleito, sobre esse assunto, que é você que está trazendo essa pauta para nós aqui. Meu porquê, querido de Pentecoste, o nome daquela praça ali não deve ser mudado. Tem que continuar. Aquela praça com aquele nome, Bernardino Gomes Bezerra. Não tem que mudar para outro nome, não. Isso é uma vergonha. Porque é gênio do fulani, é gênio do fulano. Aí quer mudar o nome dessa praça para quê? Tem que continuar. Bernardino Gomes Bezerra. Não deve mudar o nome dessa praça da Matriz, de Nossa Senhora da Conceição. Tem que continuar esse nome. Praça Bernardino Gomes Bezerra. Exatamente. Então, nós aqui estamos passando para alertar o povo de Pentecoste, que aí os administradores da nossa cidade, né, querida Pentecoste, estão querendo mudar o nome da praça Bernardino Gomes Bezerra para outro nome aí, né. No caso aí, o secretário de obras, o prefeito, estão querendo mudar o nome, né. Estamos passando esse vídeo aqui para fazer o alerta. Estão querendo mudar para Milton Martim. Eu não tenho nada contra Milton Martim, não. Ele foi um grande comerciante de Pentecoste, mas eu não tenho nada contra ele. Exatamente. Vamos dar uma dica, uma sugestão para a prefeitura de Pentecoste, Gomes Bezerra. Seguinte, já que quer botar o nome da praça Milton Martins, faça uma praça lá na Pedeira, do bairro de Pedeira, que é uma vergonha para vocês. Esses administradores de Pentecoste nunca fizeram uma praça na Pedeira, Gomes Bezerra. Nos barreiros não tem praça. Então, que cada bairro tivesse uma praça. Então, por que que não vai fazer uma praça na Pedeira, nos Barreiros, na 15 de novembro, nos bairros Vila Nova não tem praça. Então, esses administradores passaram aí 30 anos, 40 anos, 50 anos e fizeram pouca praça. Em torno de três pracinhas nós temos aqui em Pentecoste. E agora querem mudar o nome da praça, pra colocar o nome de uma pessoa. Tudo bem que é uma pessoa muito importante para a nossa cidade. Um cara que fez muito pela cidade, teve muito presente em Pentecoste. Mas só que, por que que não quer botar o nome do nome desse senhor? Então, faça uma praça. Faça outra praça no outro canto. E vai botar o nome do... E coloca o nome... Exatamente. De seu Milton Machim, noutra praça aí, lá na Pedreira. E tá precisando de uma praça na Pedreira. Na 15, no Barreiro, na Vila Nova. Principalmente na Santa Inês, que é onde temos muita juventude, certo? Caminhando para as drogas. E uma praça, Gleixo Mato. É muito importante para essa juventude. Por que que não faz na Santa Inês? Vamos mudar... Vamos colocar... Preocupados só em mudar o nome, né, vocês? Só... Preocupados em botar o nome. Então tá feito o alerta, não é isso, Gleixo? Tá feito o alerta. E vamos acordar, Pentecoste. Acorda, meu povo pentecostense. Tem, tem, tem. Que a eleição tá chegando. Tem, tem, tem. Vamos fazer todo tipo de obra pra enganar vocês. Vocês, ó. Não se iluda, não. Não se iluda. Vamos dar o troco. Tem, tem, tem. Que essas obras de pentecoste é politiqueira. Para enganar novamente o povo no ano 2020. Tem, tem, tem. Então tá feito o alerta, o acordo da pentecoste. Pentecoste popular, o que queremos. E limpeza geral nos políticos pentecostes. Nem vereador e nem prefeito atual vão estar pra 2021. Os vereadores da serrota fugiram da serrota com medo do povo. Pensando que o povo é um inseto qualquer. Exatamente. Eles só aparecem lá de 4, 4 anos pra enganar o povo. Só que o povo da serrota vai dar o troco a esses dois vereadores lá. O tal Joaquim. Claro. De Oliveira Neto. Depois a gente volta. E esse vereador Cláudio, Jefferson. Jefferson de Castro Souza. Tá certo. Mas depois a gente faz um vídeo só sobre a questão da serrota. Distrito Sebastião de Abreu, né? Que é uma comunidade muito importante. Comunidade importante. Serrota. Não Sebastião de Abreu. Faz outro vídeo sobre esse assunto. Então eu vou dizer pra vocês que tá feito um alerta aí sobre a Praça da Matriz. Então eu quero mudar o nome. E que nós aqui, a nossa luta é que continua o mesmo nome. Continua o nome Bernardino Gomes Bezerra. Não quer mudar esse nome. Por que, por que, Gleício Mato? Porque vai preservar a história e a identidade do nosso povo. Vai preservar a história do nosso povo, do nosso município de Pentecostes. Então tá feito um alerta. Nisso Pentecostes tem. Compartilha aí no Facebook, na rede social. Compartilha o nosso vídeo. Compartilha o nosso vídeo. Faça um joinha no Youtube. Faça um joinha no Youtube. E inscreva no nosso canal TV Mais Pentecostes, Danos Laurel. E aqui o Acordo Pentecostes tá feito com... Gleício Mato e Danos Laurel. Tá? Compartilha, até o próximo vídeo. Valeu, Pentecostes. Até o próximo vídeo. Fique com Deus e com Nossa Senhora. Tamo junto.